Hoje eu vou virar o player mais rico de todo Stonkscraft. Enquanto eu jogava hoje eu descobri uma oportunidade incrível de negócio e eu vou usar ela pra me tornar muito rico. Pra quem não tá ligado, essa daqui é a cidade de Stonkscraft aonde todo mundo fez suas lojas e vende seus itens. E eu tenho duas lojas aqui. Esse pet shop, que eu vendo alguns pets mágicos, como por exemplo esse daqui que me dá visão noturna infinita e esse daqui que faz o quebrar blocos um pouco mais rápido. Tipo, olha a velocidade da minha mãozinha. E essa aqui é a minha primeira loja. Ela tá até que pequenininha, né? Mas é a minha loja de minérios. Nela eu vendo de tudo. Desde carvão, ferro, diamante, redstone, nederita, quartzo, ouro. E digamos que em alguns momentos a minha loja vende muitas e em alguns outros não vende tanto. Se vocês olharem aqui na real agora, eu tenho 120 reais aqui com mais 60 aqui e mais 60 aqui. Ó, eu tenho aqui 240 contos. Só desses minérios que eu vendi. Ah, e pra você que não sabe, Stonkscraft é uma série no qual quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem. Então é muito importante ter uma grana. Pra minha sorte, atualmente na minha carteira, eu tenho 1.456. É muito dinheiro. E até tem algumas coisas que eu queira comprar pra gastar esse dinheiro, mas hoje não. Depois que todas as minhas nederitas e meus diamantes foram vendidos, eu notei uma coisa. Quando a minha loja não tem nada só pra vender, eu não ganho dinheiro. E outra coisa que eu notei junto com tudo isso, é que a cidade tá ficando cada vez maior. E logo, logo, todo mundo vai ter como conseguir seus próprios minérios. Então tá na hora de usar a inteligência. Meu plano é o seguinte. Primeiro passo é criar um plano de negócios. O segundo é fechar essa loja atual. O terceiro é arrumar um estoque finito de minérios. E o quarto é uma farm ultra mega bolada de nederita. Assim a gente vai arrumar novos clientes. E de quebra, no meio tempo disso tudo, eu reformo essa loja. E esse plano vai ser bom. A primeira parte já é criar o plano de negócios. E o plano de negócios que eu tava pensando era um sistema de assinatura. O pessoal pega a carteirinha deles, me paga um valor, tipo um 100 lão da vida. Bom demais, né? E com isso, eles têm acesso aos minérios da loja. Por exemplo, eu pago 100 lão e agora eu posso pegar todos os minérios que eu quiser daqui. Por exemplo, carvão, ferro e qualquer outro. Como a loja sempre vai estar disponível, ninguém vai pegar muito mais do que precisa. Sem falar que a altura do campeonato lucrar 100 lão com uma pessoa já tá complicado. Então, se eu convencer os seis participantes da série, e só com essas seis pessoas eu já vou ter seis, sem desconto. Que é muito lucro. Tá, então o plano de negócio tá feito. Pode riscar a tarefa editor. E a segunda vai ser até que fácil também. Deixa eu pegar todas essas tralhas aqui e vamos jogar no meu baú. Deixa eu quebrar essas portas aqui. E pronto. Loja fechada temporariamente. Como que uma única palavra quase ocupou tudo? Escreve certo isso? Sei lá. Então, loja fechada. E agora a gente parte pra próxima parte. O estoque infinito. Na real, na real, na real, na real. Revira voltas aqui em Stone City. Soldado falou que agora tem um banco na cidade e que era pra eu ir lá, alguma coisa assim. Eu ia começar a formar meus minérios, mas se tem um banco, muitas coisas podem ter mudado. E consequentemente, o preço dos itens que eu vou vender lá também. Antes, eu também tinha que vir aqui na prefeitura aproveitando, que eu tava enrolando pra isso. E eu tinha que pegar uma coisa aqui. Aqui tem um livro com todas as leis da cidade. Se vocês quisessem, vocês podem pausar pra ler. E junto com essas leis, o soldado mesmo, que pegou a cidade pra ele agora, ele já descumpriu uma delas. Então, ele tá devendo um item pra gente. Só que eu não entendi muito bem sobre, depois eu vou atrás. Isso é o banco? Tá? Estranho. Gostei, eu acho. Deposite tábuas, deposite indesito. Eu acho que isso aqui não é o banco não, gente. Ah, aqui é o banco. Agora sim. Tem um cofre com o meu nome e com o valor aqui. Então, aparentemente, esse aqui é o meu cofre do banco, no qual eu posso guardar as coisinhas. Legal. Bom, eu ganhei 600 conto. E 600, 600. Todo mundo ganhou 600 conto. É, ainda bem que a gente veio pra cá antes de criar o nosso negócio. Agora, em vez de eu cobrar 100 não pela assinatura do pacote de minérios, dá pra eu cobrar uns 400 conto. Porque como é vitalício, a galera vai falar, mano, 400 conto não vai fazer falta. Mas bom, como a gente precisa formar literalmente todos os minérios infinitos, a gente vai ter que atuar de uma forma inteligente. Aqui, pra quem não sabe, é uma farm de plantação do nether e plantação de gelo. Com elas, a gente vai ter essência de nether e de gelo, obviamente, né? Podendo fazer basalto, cogumelo do nether, nilium, música, netherrack, soul soil e por aí em diante. E do gelo, podendo fazer neve e gelo, né? Porém, agora eu não preciso dessas coisas. Então eu tiro elas daqui. Eu preciso fazer a farm de todos os minérios. E eu tenho algumas opções pra isso. A primeira é, eu posso plantar tudo aqui nesse jardim, o que honestamente eu acho que vai ficar bem feio. Eu posso fazer a farm dentro de uma das casas, como por exemplo, essa farm que eu tenho nessa aqui, essa que eu tenho aqui. E basicamente, eu também posso criar uma nova área de plantação. O que coloca na minha mente que são muitas opções? Eu tive uma ideia de como fazer essa farm funcionar de uma maneira muito inteligente. O problema é que só dá pra eu fazer ela dentro da loja. Então, adeus loja. Nossa, quem diria, né, mana? A minha primeira loja tá sendo quebrada. Mas, eu vou reformar ela, então tudo bem. Eita, quebrei a calçada. Deixa eu refazer aqui a coitada. Eu vou tirar essa marcação aqui que fizeram. Mas se isso aqui for terreno de alguém, eu compro depois, que não tem problema não. As marcações do terreno. Mas fica bem coladinho com a loja, legal, né? Que é minha outra loja. As paredes. Legal que eu tive que remover um pedaço da parede daqui, juntou tudo. Então, no futuro, eu vou ter que fazer uma obra pra essa janela dar em algum lugar. Ah, não sei, numa parede. A fachada já tá começando a melhorar. Tá ficando da hora, hein? Prontinho. Fiz tudo o que eu queria aqui. Só faltam duas coisas. Uma, pegar aqueles banners do Minecraft e escrever minérios aqui. Tem que colocar umas cadeirinhas aqui depois. E aqui dentro tá bem legal, ó. Tem a portinha, tem uns discos aqui, ó. Bem-vindo, compra tudo. Obrigado, volta sempre. Uns minérios pra mostrar aqui de minério. E eu quero espalhar todos os minérios aqui. Só que daqui a pouquinho, porque eu vou levar minha gata no veterinário. Então, corte instantâneo. Bom, eu tava pesquisando na internet como fazer aqueles banners do Minecraft escrito de letras. O editor tá colocando alguns na tela aí pra vocês verem. Só que eu achei que era muito chato e não era tão legal. Aí, dando uma outra olhada, se vocês olharem aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços com o número zero. Tenho dois espaços aqui sobrando, dois espaços aqui sobrando. E o legal deles é que se eu tiver uma etiqueta renomeada como minérios, por exemplo, e eu clicar aqui, vai escrever minérios. Eu só não sei se aparece o acento. Deixa eu colocar aqui. Minérios. Ó, funciona. O que talvez vocês não saibam também é que dá pra mudar a cor. Vamos testar aí algumas. Branco, ruim. Roxo, é. Azul, rosa. Nossa, não dá pra ver nada, rosa. O preto até que não ficou tão ruim, não. Uh, verde ficou bom. Nossa, e o verde combina com as coisas, né? Vermelho, nem tanto. É, eu acho que eu vou de verde. Ó, é diferente, é uma tensão. Dá pra ler. Ó, essas placas aqui até são legais, são fáceis de ler, mas eu queria fazer uma loja mais bonita, sabe? Então, bom, temos aqui a entrada agora, ó. Entrada, funcional, bem-vindos. A loja é decorada. Aqui tem o sistema de assinatura. Eu já escrevi que vai ser 400 reais. Quando as pessoas pagarem, vai vir pra cá, que é o meu sistema de baús. E o meu sistema de baús, ele guarda automaticamente, ó. Coloquei aqui, ó, sumiu. Por exemplo, se eu guardar o secret chest que eu tenho, já tá aqui pra mim. E só eu tenho acesso, o que é muito bom. Agora você pode estar se perguntando, como as pessoas vão pegar os blocos aqui, sendo que aqui só tem bloco de minério. E aí que entra o secret chest. Eu posso criar um baú do bloco que eu apontar. Por exemplo, esse aqui virou um invisível, porque bugou. Mas eu posso criar, por exemplo, do bloco de diamante. Aqui, ó. Isso é um bloco de diamante, que você pisa normal, mas é um baú. Todos os minérios vão virar esses baús secretos e embaixo vai ter o sistema, que é o que a gente faz agora. Que, por sinal, também tem que ter uma entradinha pra cá, olha. Pra cá tem que ser outro tipo de madeira. Ah, essa madeirinha aqui é muito bonita. Aqui tem que ser essa, porque é divisão. Ó, mas essa daqui. Eu vou deixar a portinha sempre aberta. Legal, bonito. Escadinha também. Cara, eu tô gostando daqui. E agora entra a hora que a gente tem que fazer o nosso sistema pra fazer a farm de minérios. E aqui ter reestoque. E vai ser bem legal. O meu plano é o seguinte. Bloco aqui, bloco aqui. Aqui, 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 aqui. Quebra esse daqui. Quebra esse, esse. E aqui eu abro uma sala. Agora eu sei onde tá cada um dos minérios. Elevador aqui. Elevador aqui. Disfarça o elevador. Deixa eu ver se funcionou. Funcionou. Placa aqui. Placa aqui. Tampa de novo. Quadro. Agora eu vou ter que esperar vir um certo. Vai demorar. Foi. Pode parecer ou não, mas agora a gente tem uma passagem secreta. Vem pra cá. E temos um elevador. Descobrimos que o elevador não funciona mais. Eu tenho uma solução ainda. Bloco fantasma. Pra quem não sabe, o bloco fantasma é muito legal. Ele funciona assim. Ele vai criar um bloco igual ao bloco que ele estiver apontando. Então, por mais que aqui tenha um bloco que você tá vendo, sólido. Ele é um bloco fantasma. Aí aqui a gente vai ter a sala de operações tranquilinha. E ninguém nunca vai suspeitar. Vamos começar tudo criando os baús fantasmas. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom? Nove. Agora que eu tenho todos os blocos aqui no chão, eu transformo eles em baús. Venho no esconderijo e quebro eles. Agora tudo isso daqui é baú holograma. Nossa, que da hora. Agora, primeiro, deixa eu deixar esse espaço um pouco mais prático. Bem melhor. E agora a gente vai criar uma gambiarra tecnológica. Eu acho que é melhor eu montar e mostrar depois. Na real, acabei de perceber que eu vou ter que sair as compras. Eu vou precisar de um item que crafta outros itens automáticos. Deixa eu explicar pra vocês. Vamos supor que se eu ensinar que se misturar quatro terras assim, ele vai virar um item. Daí, sempre que tiver quatro terras aqui, ele vai querer esse item. É literalmente um crafty automático. Como eu tenho nove bancadas, eu preciso de nove. Então, compra nove. É dez ao cada um. Meu Deus, ainda bem que eu vou ganhar uma grana com isso aqui. Onde que paga? Ah, aqui, ó. Por sorte, eu tenho noventa conto. Então, vamos pagar aqui bonitinho. Pronto, noventa conto. E pegamos nove. Agora eu posso fazer isso em paz. Meu Deus do céu! Gente, parece fácil, mas isso daqui não foi, não. Eu tive que parar e pedir o do tablet duas vezes pra vocês terem ideia. Olha, eu vou explicar uma, mas vocês multiplicam por nove, porque são nove minérios. Panta são de minério, vem pro baú. Depois que ele vem pro baú, ele tem que entender que ele tem que ir pro craftador. Do craftador, ele vai pegar as essências e vai craftar o carvão. Craftando o carvão, ele tem que entender que ele tem que ir pra este baú. Além de eu ter que programar esse baú pra depois esse baú, pra depois esse baú, eu tive que programar energia pra esse aqui, e depois colocar filtro pra o que é dessa linha ficar nessa linha, o que é dessa, nessa, nessa, pra não se misturar. Então, assim, foi suave umas 80 programações diferentes. E olha aqui, ó, tem esquema de filtro, prioridade, inserir, extrair, energia. Nossa, é mó doideira. O que importa é, deu tudo certo. O único problema é que a gente não tem todos os minérios ainda, porque demanda tempo já que a farm ainda tá rodando. Então, deixa eu ajudar aqui por enquanto. Vamos colocando aqui só pra facilitar ouro, quartzo, mandar real que diamante eu não tenho muito não. Netherite, esmeralda, redstone, ferro, carvãozinho, só vai faltar lápis lazuli. Mas lápis lazuli, pra ser sincera, não tem muito, então eu vou ter que colocar pra farmar aqui mesmo. Deixa ele farmando e conforme vai juntando, ó, o item é criado e vai vindo pra cá. Agora a gente tampa essa gambiarra, porque a ideia é que ninguém tenha que ver ela. E pronto. Ah, e eu fiz aqui também. Agora eu preciso de clientes. Isso deu muito trabalho e eu quero ficar rico. Então, vamos chamar alguém pra visitar a loja. Fala, mano soldado, bom? Fala, LG. Bom, e você? Bom demais. Eu queria te mostrar e convidar você a fazer parte do meu novo empreendimento. Fazer parte? Eu não gosto desse papo, mas cadê? Não, não, não. Você vai ser um assinante. Bom, você lembra a minha antiga loja de minérios, né? Você pode montar que ela deu um upgrade, correto? Caraca, bem mais bonita. E digo mais, saber que o upgrade não foi só estético? Foi o quê? A qualidade multiplicou vezes mil. Vamos ao seguinte, entra aqui na loja, entra aqui na loja, sinta-se à vontade, dê uma olhada aqui, vê o que você acha. Caraca, tocou o sino ou você que bateu a mão se querendo? Eu que toquei, eu que toquei. É que eu achei ele legal. Ó, chique. Bom, se você olhar aqui, você vai notar que tem todos os minérios do Minecraft. E futuramente, pode ter de mods. Hum, interessante. Deixa eu te explicar como funciona em primeira mão esse empreendimento incrível. Você paga uma assinatura que é vitaliza, então você vai pagar uma só vez, 400 conto. Em troca, sempre que você quiser e precisar, tu vem aqui e pega os minérios. Por exemplo, ah, necessito cinco packs de nederita. Tu pega. E o melhor de tudo. Mas, cara, e se eu pegar o baú inteiro de nederita? Como que fica depois? O reestoque é automático. 24 horas por dia estamos gerando mais minérios pra sempre aumentar a quantidade. Calma aí, eu peguei aqui a nederita e não apareceu mais minério aqui, não. Então, não é instantâneo, é automático. Enquanto você tá aqui, sem você saber, embaixo de você... Como você é um cara técnico com madeira, eu vou te mostrar. Vem pra cá. Aqui, ó, tem uma parede secreta. Olha! Enquanto você tá aqui, ó, tem um sistema mirabolante, ó, criando os minérios pra gente. Interessantíssimo. É 400, quando dá pra fazer um descontinho, não, LG? Eu vou fazer o túnel lá pra tua base. 350. 350? Lembra que, ó, não é pra hoje, não é pra semana. É pra até o final da série e sempre vou estar adicionando novos minérios de mods. Você pode escolher um minério do seu mod. Eu posso colocar pra você. Beleza. Vou fazer esse investimento aí, porque eu sou parceiro e eu tenho que fazer o dinheiro rodar na série. Não, mas vai ter que pagar lá no caixa. Porque eu tenho que sentir que a loja tá funcionando, entendeu? Eu não tenho escada aqui, eu não vou. Eu não vou. Nossa, por essa eu não esperava. Toma, tá pago. 350, muito obrigado pela confiança. E sempre que você quiser um minério, você pega. E caso você não queira um minério, ó, tem uma arinha pra você relaxar com os amigos, trocar uma ideia. E também, caso não, na hora que você sair, nunca se esqueça que, ó, obrigado e volte sempre, tá bom? É, aí sim, LG. Valeu, mano. Tamo junto, cliente, tá bom? Depois, ó, duzentinho, duzentinho, você faz anúncio no avião aí da cidade. E irei querer em breve. Deixa eu só fazer mais pessoas que me dar dinheiro, tá bom? Demorou, tamo junto, LG. É nóis, é nóis. Opa, e aí, LG? Arce, e aí, mano? Que que é isso aqui? É sua? Ah, eu dei um upgrade na loja de minério, o que que você achou? Caraca, que da hora que ficou, velho. Ó, Raul, entra na loja, dá uma conhecida aí, cara. Fica à vontade. Uh, dá licença. Que da hora, velho. Nossa, ficou muito lindinha, cara. Cara, Raul, deixa eu te contar. A loja mudou do sistema de operacional. Você paga uma assinatura na sua vida de Stonkscraft. E daí você pode pegar todos os minérios daqui, sempre que quiser. Por exemplo, ah, quero um pack de diamante aqui pro meu vídeo, pra minha farm. Vem e pega. E se acabar os diamantes que tem aqui no baú, depois de um tempo, o rei estoque é 100% automático, Raul. Caraca, adorei essa loja, velho. Eu tentei essa área aqui fora, que precisa ficar relaxado. E em breve, Raul, eu quero colocar até minérios de mods. Enfim, você se interessou pelo nosso programa de assinaturas? Quanto que é a assinatura? Então, se você tiver alguma dúvida melhor, tem um livro pra você ler, mas tá saindo por 400 conto. Eu tenho, eu vou assinar, eu quero assinar. Então é só você pagar 400 conto aqui, ó, nesse baú, agora aqui, ó. Eu vou assinar, sabe por quê? Eu vendi a minha base justamente por 400. Ó, então você tem a grana certinho, né, Raul? Tu vendeu a sua base? Eu vendi a minha base. Pra quem? Pufoca, ele vai fazer foguete. Nossa, eu tenho um vizinho com uma fábrica de foguete, mas enfim. É, é um progresso, né, cara? Vamos fazer o quê? Ó, 400 conto aqui, ó. Nossa, Raul, obrigadão, viu, pela confiança. No futuro, eu vou estar tentando sugestão pra colocar alguns minérios de mod. Então, se tiver algum que você quiser, a gente conversa mais no futuro. Mas demais é isso, cara. Minério à vontade, pode pegar. O rei estoque é automático, demora um pouco, mas é feito. Um lugarzinho pra relaxar, pra ficar com os amigos aqui, conversar. Qualquer coisa, mano. Tão em casa, tá bom? Caraca, adorei, velho. Dorei mesmo a loja. Ficou muito, muito bonitinha. Querido, falou, 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 LG. E ali está o nosso último cliente de hoje. O cara que me deve uma grana. Oi, Apu. Eu só tô passando na rua, sai fora, velho. Calma, calma, você não vem toda hora pedir bloco e minério pra mim? Peraí, nossa, Apu, o que que essa loja linda aqui? Uai, peraí, o que que tá diferente aqui, mano? Peraí, o que tá escrito aqui, Apu? Minérios? Como você fez isso? Você, peraí, dá uma entrada ali, Apu, dá uma entrada ali pra você dar uma olhada. LG, eu acho que eu fiz algo errado. O que? É o Nérios. Ih, não, depois eu arrumo, tudo bem, vai ter uma taxinha, mas depois eu arrumo, tá bom? Não, 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 não. Eu tô usando, eu arrumo, é fácil arrumar, relaxa. Entra aí na loja, porra. Mano, assim, eu convenci todos os clientes até agora. Você é uma pessoa que vem falar comigo bastante, então você sabe que eu sou de confiança. Leia o livro e depois você fala pra mim o que você acha. Loja de Minérios. A assinatura custa 400 reais. Pagando uma vez, não paga nunca mais. Basta pegar o minério que deseja e aos poucos o estoque se renova automaticamente. 400 reais, LG. Olha quantos minérios. E lembra, não é hoje, não é se essa semana, é o estoque inteiro. 52 minérios de ouro aqui dentro, LG. Então, daqui dois minutinhos, vai ter mais um, mais um, mais um, mais um, 24 horas gerando. Igual a plantação, na realidade é a plantação de todos os minérios. Mas, ô, pô, assim, você lembra que o preço das coisas é alto, né? Então você sabe que não vale a pena ficar comprando toda hora. Assim, vale a pena, né? Eu acho que tá meio caro, LG, mas eu entendi o seu ponto, cara. Faz sentido, eu acho. E aí, vai assinar? Vário. Nem que eu quisesse, LG. Tô pobre, velho. Mano, a pô, eu tenho a solução. Ah, e qual seria a solução? Vem cá comigo, ó. Eu não vou ficar devendo mais dinheiro, não, velho. Não, você vai poder fazer assinatura e pagar o que você me deve ainda, ó. Vem aqui, ó, seguindo aqui em volta, você pode ver que eu fiz várias decorações. Você tem uma salinha aqui de café, tudo tranquilo, né? Você pode admirar tudo. A loja botânica, né? Eu acho que é isso. Ah, pô, ó, meu Deus, o que que é isso daqui? Ah, não, velho. Mano, peraí, isso aqui é um banco. Ah, não. E peraí, esse banco tem uma placa com o seu nome, que tem um salário pra você. Mano, eu não tô entendendo. O que é isso? Sei lá, é coisa do soldado. Eu sei que agora você tem dinheiro pra fazer assinatura. Ah, eu peguei R$100 pra mim também. Uxi, tá. Você tem que botar um cofrezinho também, ó. Você pega o cofrezinho, você coloca, daí você vai ter uma chave que só você consegue abrir. Você coloca no lugar do baú aí. Ah, que da hora, velho. Mas e aí, eu tenho... Agora eu tenho R$600, mas eu não sei se eu quero assinar não, Eligi. Ó, assim, ó, R$400 a assinatura e você para de me dever aquele cemlão. R$300 e eu não tô te devendo mais nada. Ó, não, não. Você me deve cemlão e a assinatura é R$400, daria R$500. E eu tô cortando o que você tá devendo e deixando só pro R$400 e vende R$500. Então, mas é como você é muito meu amigo, você vai me cobrar R$300 só. Só se pagar a nota de um. Caramba, isso é louco. E tem que ser no caixa da loja lá. Ah, tem que ser no caixa da loja? É, esse é o fato importante, porque me deixa mais feliz. Nossa, é tanto dinheiro que tá até caindo na rua aqui, mano. Calma aí, se eu pegar, se eu pegar, vai ter que arrumar mais um real pra pagar daí. Não, 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 não. Se eu pegar meu, se eu pegar meu, se eu pegar meu. Tá, ok, calma aí. É só jogar aqui dentro? É, deixa eu escrever aqui, arroba, irmandade. Ah, pô, tá com R$397 aqui só. Ah, mano, você não vai me cobrar três e pela que você me roubou, velho. Você deixou cair. Ah, vai, toma cinco aí, vai. Ô, louco, meu. Deixa eu pegar isso daqui, bonitinho, que eu vou guardar na minha carteira daqui a pouco. Então, pô, agora sempre se quiser o minério, só vim aqui pegar, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu posso botar um funil aqui, tipo esse gender chest e pegar todos os minérios direto na minha casa? Não, porque todo mundo pode querer usar os itens, né? Mas se você já precisou muito de algum item, você pede pra mim que eu consigo mais, ou você entrar na parede, ó, pô, é. E daí você pode você mesmo acelerar a plantação que você quiser pra eu é rápido. Ah, caraca, mano, bom demais, velho. Nossa, agora sim valeu a pena. Só quero nederita, assim, ó. Acelera e tá gerando nederita pra você. Muito top, velho, na moral, agora valeu a pena. Show demais, né? Enfim, vou lá roubar mais uns troços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.